Uma operação da concessionária de energia, a Energisa, que abastece a região oeste, intensificou ali, identificou na verdade, fraudes nos medidores de casas e também estabelecimentos comerciais em Presidente Epitácio. Lembrando que isso é crime, tá bom? A operação foi realizada em alguns pontos específicos de Presidente Epitácio, com foco em imóveis residenciais e comerciais. O balanço inicial aponta que as irregularidades foram encontradas em pelo menos 18 locais. Fizemos em torno de 60, inspeções dessas 60 acabaram identificando 12 irregularidades de energia, que vai dar em torno de um retorno de em torno de 61 mil kWh, que seria em torno, para você ter uma ideia, que poderia abastecer em torno de mais de 300 residências médias em um mês. As fraudes no sistema de energia elétrica são realizadas com o objetivo de reduzir o consumo médio da conta de luz. O indivíduo acaba manipulando o sistema de medição, violando o nosso padrão de energia. E o mais comum, a gente acaba encontrando desvio direto da rede. O que seria? O indivíduo acaba fazendo uma ligação direta antes do medidor, sem passar inclusive pelo nosso equipamento de proteção, e acaba fazendo essa ligação direta e colocando uma carga até maior do que a carga que ele consome ir na residência, no comércio, enfim, na unidade consumidora. A pessoa que faz as ligações clandestinas pode provocar um incêndio, corre o risco de levar um choque elétrico e coloca a vida dos outros em perigo. Sem contar que quem paga por esse tipo de crime acaba sendo a população. Se a concessionária não conseguir identificar aquele usuário que está em desacordo com a lei, o valor da energia furtada é dividido entre todos os clientes. Pois é, e quem furta pode pagar por pena de furto, literalmente, e ser preso por isso. Sem contar a multa que você vai pagar para a CPFL. Cuidado, viu? Não vale a pena não.